Essas vitaminas, elas são bilidependentes. Se você não tiver vesícula biliar, você não as absorve. Todo mundo que removeu a vesícula tem deficiência de A, de D, de E e de K. Porque elas são lipossolúveis, elas precisam de biliar. Então, se você tem um paciente que removeu a vesícula biliar, você vai ter que receitar oxbili, farmácia manipula, 500 miligramas em cada refeição, para substituir a vesícula biliar. Para o resto da vida, se a pessoa quiser ter saúde. Se ela não tem vesícula e não fizer nada, ela vai morrer mais cedo. Você diminuiu a longevidade dela por tirar a vesícula. Então, vai chegar uma hora que vai ser proibido tirar a vesícula. Porque antigamente não sabia. Ah, incomodou, tira a vesícula, tira a vesícula, tira a vesícula. E hoje nós sabemos que quem tirou a vesícula tem, por exemplo, mais infarto do miocárdio, por deficiência dessa vitamina.